Música Paciente com HIV-Sida não tem que ter acesso de tratamento, se risco de transmissão. Técnico Superior de Promoção e Prevenção na Comunicação e o Instituto Nacional de Combate à HIV-Sida informa paciente com HIV-Sida atos H3NB-Makalai se é o seu tratamento, pelo risco de transmissão na comunidade de Siracelo. O fator esclavo que dá contribuir ao tratamento, também a distância do PQD, mas isso é o tratamento. E também o fator econômico, precisa ser o transporte, mas também o lado de uma informação do PQD, e também o serviço de HIV-Sida, quando se conecta, sente bem bem. Mas também o serviço de HIV-Sida, quando se conecta, não é para toda a vida, e tem medo do vírus. Então, vai a comunidade de Siracelo, vai todo, tem que ser prevenido, pois se morram. Também o serviço de HIV-Sida, pode ser o vírus, transferir o vírus. Mas também o serviço, parte do todo, esforço para o ensino, é o tratamento. Coordenador Serviço Saúde, Município Dili, Rússuba Pessoal Saúde Sida, atu la belehalo discriminação, rassouro paciente HIV-Sida. Mãe ve, tui pesquisa, não ve, aqui já, atu, no catá, 44% estima de discriminação, no meio se pessoal de saúde. Sim. Tui pesquisa, não ve, aqui já, 44% estima de discriminação, no meio se pessoal de saúde. O serviço de saúde, O município de Lidlidaudau, não é? Há uma expansão, fatem, tratamento, Há uma vez, para o centro de saúde, Clínica Barrio Pité, centro de saúde, Formosa, Comoro, Veracruz, Becora, no centro de saúde, Metinaru, não é? MNB, infetado, o vírus refere, pelo retém, tratamento. Dados o ministério de saúde, Rucitina, Rihunrua, Tolo, Totina, Rihunrua, Ruanulo, Resintolo, Resista, paciente infetado, Há uma vez, Há um pouco, Rihunrua, Lima Nulo. Há um número, Rihunrua, Nulo, Má continua tratamento, Atosat, Hat, Nulo, Resincia, Má calaises, Húsi tratamento, No atosrua, Nen, Má clá convida. Efisenia Babu, Dilma Suzeti, Zemen.